Esses seus cabelos brancos E agora caminhando sempre comigo Já correram tanto na vida Meu querido, meu velho, meu amigo Sua vida cheia de histórias Dessas rugas marcadas pelo tempo Rebranças de antigas vitórias Ou lágrimas choradas Ao vento sua voz macia Me acalma e me diz muito mais Do que eu digo Me calando fundo Calma, meu querido, meu velho, meu amigo Seu passado vive Presente nas experiências Contidas nesse coração Consciente da beleza das coisas Na vida, seu sorriso franco Me anima, seu conselho certo Me ensina Beijo suas mãos E te digo Meu querido, meu velho, meu amigo Eu Já lhe falei de tudo Mas tudo isso é pouco E antes do que sinto Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho, meu amigo Olhando seus cabelos Tão bonitos Beijo suas mãos E digo Meu querido, meu velho, meu amigo Tchau